A Megan Fox ficou sumida das telonas por um bom tempo, mas em 2021 ela retornou com o filme To Death, que foi um retorno triunfal pra ela. E esse filme chega no Brasil agora com o nome Até a Morte, Sobreviver é a Melhor Vingança. Sim, o filme está em exibição nos cinemas e no Domingos de Terror de hoje eu quero falar um pouco sobre ele. E diferente dos outros Domingos de Terror, onde eu falo só com spoilers sobre o filme, eu quero fazer uma breve introdução, sem spoilers, pra quem ainda não assistiu, correr pros cinemas e assistir esse filmaço. Mas antes de começar o vídeo, se você quer me ajudar, não esquece de já deixar aquele likezinho que me ajuda, se inscreve no canal também pra receber próximos vídeos e acompanhar todos os Domingos de Terror. Ah, e também não esqueçam de já deixar lá nos comentários o próximo vídeo que vocês querem aqui no Domingos de Terror, que aí eu trago pra vocês. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme, e se você já assistiu, me conta aí a sua opinião sobre ele, e o que você acha daquele final. Tá viva? Tá morta? Conta lá. Até a Morte é um suspense de terror que funciona muito bem graças à sua simplicidade. O diretor, Essek Dale, e o escritor, Jaisel Carvey, souberam criar uma história rápida, intensa, e também, interessantemente, inovadora. O filme mostra o infeliz casal M e Mark, que estão ali meio que tentando reviver o casamento, que tá bem ali no fundo do poço. O Mark então leva a Emma pra uma casa isolada, à beira de um lago, prepara ali uma noite romântica pros dois, porém, na manhã seguinte, o Mark levanta com uma arma, dá um tiro na própria cabeça, deixa a Emma ali em estado de choque, ela fica coberta pelo sangue dele, e aos poucos ela vai percebendo que tem uma situação horrível esperando por ela. Já que ela acaba percebendo que tudo isso que ela tá vivendo é um plano sádico que o Mark fez pra ela. Ela acaba ficando algemada ao cadáver dele, em uma casa, no meio do nada, num plano inferno, sem roupa pra se trocar, sem telefone pra pedir ajuda, e sem um carro que funcione. E quando ela pensa que essa tortura que ele criou pra ela acabou, tem mais reviravoltas pra acontecer. E tudo fazia parte de um plano desse marido moribundo dela. O filme coloca o nível de tensão e suspense lá nas alturas, e tudo que acontece no caminho da Emma faz ela, às vezes, nem pensar direito. E toda essa tensão acaba criando, às vezes, situações incoerentes e impensáveis. Entretanto, isso também acaba criando fortes emoções a cada nova cena. Então, provavelmente, em alguns momentos, você vai gritar pra personagem não fazer aquilo, ou vai gritar pra ela ir pro outro lado, ou vai ficar ali angustiado com algumas cenas torturantes. Então, é aquele filme que sempre cria uma nova sensação pra você que tá assistindo. E a Megan Fox consegue ser uma badass ótima, que faz ali as cenas se tornarem grandiosas. Principalmente porque o filme sabe te enganar e te entrega um jogo de gato e rato, que não inova muito na fórmula, mas ele consegue não se levar tão a sério, e, ao mesmo tempo, entregar uma performance dramática da Megan que compensa todas as horas assistidas. Então, só pra concluir aqui, é aquele filme gostosinho pra você assistir sem pretensão no Dia dos Namorados. Entendeu? Dia dos Namorados, o marido doido que se mata. Você pode até falar ali pro seu parceiro, olha, nunca será igual essa tal pessoa. É um grande presentão, hein? Dia dos Namorados. Pra não ser um louco sádico que se mata e faz uma tortura psicológica com sua mulher. Mas é isso que eu tinha pra falar sem spoilers, o filme tá em exibição de cinemas, espero que vocês assistam e que vocês comentem lá embaixo o que vocês acharam do filme, se já assistiram ou se vão assistir, coloca lá. Não esquece de deixar o like se vai sair do vídeo agora e se inscreve no canal pra próximos vídeos de séries de filmes, não esquece disso, hein? E agora vamos falar sobre o filme como spoilers. Então tá, a Emma tá infeliz com o casamento dela e ela vive ali chifrando o Mark com o funcionário dele, que é o Tom. O Mark fica puto da vida com todo esse casamento, tá puto também com o trabalho e ele propõe ali uma viagem pra se reaproximar daí. Os dois então vão pra um lugar isolado, passam uma noite romântica juntos e na manhã seguinte a Emma acorda algemada no Mark e ele dá um tiro na própria cabeça e ela agora tá presa no corpo dele, então ela tá ferrada. E ela tá semi-nua, num local frio e isolada. E aos poucos ela acaba notando que o Mark fez um joguinho sádico pra ela sofrer muito antes de morrer. E eu sinto que esse filme é muito bem dividido, porque o primeiro ato é muito focado na Emma descobrir todo o joguinho que o marido armou pra ela e também tentar ali se soltar dele, né, encontrar uma forma de fugir daquele local. Enquanto o segundo ato é focado na chegada do peguete da Emma, o Tom, que o Mark fez ir até aquele lugar lá, dando a falsa esperança pra ela de que ela ia conseguir sair dali, mas ele também acabou mandando o Bobby Ray atrás da Emma. E o Bobby Ray é um antigo stalker dela, né, que ele fez de propósito, mandou esse stalker que ela apunhalou no olho no passado pra ir atrás de uns tais diamantes. E o Bobby Ray levou o Jimmy, que é o irmão dele. Os dois chegam ali procurando os diamantes, a Emma se esconde. Eles também matam o Tom quando eles chegam, então o Tom foi pra cova. E depois de muita excelente perseguição, onde a Megan Fox tem que ficar quase que pelada num gelo, né, ela deve ter sido bem paga pra fazer esse filme. Nós chegamos então no último ato do filme, onde a Emma é capturada e levada pra aquele cofre lá, pra ela tentar dar combinação pros bandidos, pra eles conseguirem ali encontrar os tais diamantes que eles querem. E na verdade, quando eles abrem esse cofre, eles só encontram uma serra de osso, fazendo assim o Bobby Ray achar que os diamantes estão no colar que o Mark deu pra Emma. Realmente, ele fez de propósito isso. Pro Bobby Ray cortar a cabeça da Emma. O cara fez um planinho doido. E por falar nesse plano do Mark, ele tá plano bem arquitetado, vocês não acham? Pra mim, a cereja do bolo foi aquela mensagem que ele deixou no carro pra Emma. Aquilo, pra mim, foi o ponto que mais me deixou irritado. Ele falando sobre o caso dela com o Tom, falando que foi a gota d'água pra ele. O cinismo dele foi o cúmulo, pra mim. Não sei pra vocês. Ele também já não tinha muita coisa a perder, né? Porque a promotoria tava investigando ele. Já tinham invadido o escritório dele. Ele tava sendo acusado de várias coisas ali, de adulteração de provas. Então assim, ele tava cagando pra tudo. A vida dele já tava uma bosta. O casamento já tava uma bosta. O trabalho já tava uma bosta. Ele ia ser preso. Ele falou, Roda-se. E jogou tudo nas costas da Emma. E quem se ferrou no final foi ela, né? Porque morrer nem ia se ferrar. Na verdade, ia se livrar. Porém, a Emma, como a mulher foda, falou, Eu não vou me ferrar por causa de um incel igual a você, Mark. E daí ela usou todas as forças que ela tinha pra ser mais rápida que o Bob. Ela conseguiu se soltar do cadáver do Mark. Prendeu ele no Bob Ray. Ela tentou ali correr pro lago congelado pra tentar se salvar dele. E ele também apareceu correndo atrás dela. E segurando o cadáver do Mark. Foi muito engraçada essa cena. Daí a gente teve aquela luta intensa em cima do gelo. E era óbvio que o gelo ia ceder. Tava muito na cara que os dois iam cair na água gelada. E realmente aconteceu isso. Eu até falei, Ha! Eu sabia. E essa cena foi muito gozada. Sabe por quê? Porque o peso morto do Mark, no caso o cadáver, acabou levando o Bob Ray pro fundo do lago. Então realmente, o Mark era um peso morto. É, literalmente. E sei lá o que mente. Sei lá. Mas ele era um peso morto. O Bob Ray até tentou levar a Emma junto com ele pro fundo do lago. Mas ela conseguiu sacar a faca. Enfiou no outro olho dele. E essa cena foi bem simbólica. Porque a gente viu no começo do filme que ela acertou o outro olho dele. Lá no passado. Então ele deve ter ficado duplamente puto nesse momento. E nesse desfecho, a Emma quase se afoga. Mas ela consegue sair dessa situação. Deita no gelo. Arranca a aliança de casamento dela. Joga na água. E esse final cumpriu aquele ditado, né? Até que a morte nos separe. E realmente, a morte separou os dois. O filme se finaliza com barulhos de sirene à volta. Já que a gente viu um pouco antes. Uma ligação pro 911. E ficamos com esse final meio que em aberto. Que deixa a dúvida. A Emma sobreviveu ao frio. Ela morreu. Será que as sirenes eram uma ilusão da cabeça dela? Enquanto ela tava em hipotermia? Ou ela realmente ouviu sirenes? Porque era um sirene de verdade? Pelo menos nesse final a gente viu que pelo sorriso dela. Deu pra notar que ela tava até que um pouco feliz. Que tudo isso acabou, né? Que toda essa doideira se finalizou. E mesmo que esse final deixe aquela pontinha de dúvida sobre a Emma tá viva ou morta. Já que a gente ouve a respiração dela aos poucos diminuindo. Eu ainda acredito que ela tá viva. E que ela saiu dessa situação. Porque ela é Megan Fox. É isso. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do filme? Gostaram de todo esse desenrolar doido? Eu achei muito da hora. E quero saber aí o que vocês acharam. Me contem. Lá nos comentários. Quero muito saber. E lembrando que é um filme de baixo orçamento, tá? Então não tinha que exigir muito dele. Ele entregou o prometido. E era isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o like que me ajuda muito. Não esquece de se inscrever no canal e comentar lá embaixo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.